Demora chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela do palmo da mão Pega essa cabeça, mete o pé e vai dar fé Vai dar sorte que esteja embora Basta acreditar que o tempo de apagar Sua hora vai chegar